Vamos lá para essa receitinha econômica. Sabe quando queima aquela rapa daquele arroz você não vai jogar fora como eu né? Tudo eu aproveito, as cascas de tudo. Aí que eu vou inventar aqui gente, eu vou pegar esse arroz que tá com a rapa queimada, aqui eram três claras que eu preciso usar a gema para fazer uma receitinha e sobrou as claras, que tem duas colheres cheias de fubá e tem esse um quarto aqui de beterraba. Eu vou picar essa beterraba e vou bater esse arroz com essa beterraba e depois acrescentar duas colheres cheias de fubá e as claras. Vamos fazer uma misturinha, fazer um bolinho diferente aí. Vamos colocar agora gente, esse arroz com essa rapa queimada aqui dentro, tá? Vamos colocar um pouquinho de água também para ajudar a bater, senão não vai bater, lógico. Então vou colocar toda essa quantidade para não desperdiçar nada. Vamos colocar um pouquinho de água e vamos bater isso daí. Olha que massa bonita gente, ficou muito chique né? Pois é. Agora eu vou adicionando ali o fubá e se precisar eu coloco mais, porque eu acho que ficou um pouco mole. Então vamos lá, agora eu coloco um pouquinho do fubá. Ficou muito bonita a massa, vai ficar um bolinho bacana se ele ficar vermelhinho assim. Tô inventando isso antes, não vim receitando nenhuma não. Eu tinha ali a beterraba, vi a massa, vi ali o... Eu vi ali o... Né? O ingrediente que poderia ser jogado fora e tô aqui inventando. Bom, pelo que vocês viram ficou... Ainda eu quero que fique mais durinho. Então eu vou colocar mais umas duas colheres de fubá. Mais duas colheres ó gente. Então tá dando quatro colheres agora de fubá. Vamos lá agora. Isso, agora bora pro fogo. Bora lá fritar. Agora minha gordura tá feinha, mas dá pro gasto ainda. Então vamos lá fritar? Música Ficou pronto gente, muito bom. Ficou bem crocante. Eu comi um já e gostei muito, tá? Quando tá fritando ele fica rosa, mas depois ele fica dessa cor aí ó. Fica parecendo até pedaço de carne, mas não é pedaço de carne. Então é isso daí, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o vídeo. Bye, bye! Música Música Esse é o resultado gente, ficou muito bonito, tá? Música 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 Música